A Companhia Nacional de Abastecimento, em parceria com a Ipagre, disponibiliza milho para produtores da região. A ação é voltada para agricultores da região sul que foram atingidos pela forte estiagem deste ano. O extensionista da Ipagre de Maracajá ressalta que a ação irá beneficiar os produtores que terão acesso ao milho por um preço abaixo de mercado. E a nossa região, depois dessa estiagem, sofreu muito na questão da produção de produtos como o milho, principalmente o milho, que era uma cultura da safrinha aqui na nossa região. E a falta desse produto fez com que o governo intervisse e a Conab está ofertando milho aqui para a nossa região, através da empresa Turamix, que é uma das credenciadas, onde todos os agricultores pecuaristas que têm a produção de bovinos, suínos e aves podem se beneficiar desse programa do governo. Os pecuaristas interessados deverão procurar a Ipagre para fazer o cadastramento. Cada produtor poderá comprar a quantidade de milho conforme o número de animais e consumo na propriedade. Os agricultores que têm interesse em adquirir esse milho devem procurar ou a Ipagre do seu município, ou a Secretaria de Agricultura, ou também os sindicatos rurais, que eles vão fornecer um cadastro, vão cadastrar essas pessoas e fazer a condução deles até a empresa. Logicamente que os valores que serão cobrados por esse produto são valores mais baixos do que os preços de mercado, que vem ajudar o nosso agricultor nesse momento. A empresa Turamix, que é credenciada junto à Conab, está fazendo a distribuição. A medida é uma forma de incentivar os agricultores que sofreram com as dificuldades devido à quebra da safra por conta das oscilações climáticas. A partir da hora que ele faz o cadastro, ele tem um prazo para receber o boleto da própria Conab, para fazer o pagamento desse produto e a partir daí é só entrar em contato conosco, por nosso telefone, e está à disposição, não tem data para ele levar o produto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto